Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje eu estou indo conhecer um dos projetos mais insanos de drift que eu já fiquei sabendo assim da história, mano, sério. Hoje eu vou lá conhecer um camaro de drift, mas não é um camaro qualquer, né? Porque até camaro de drift é uma coisa meio comum. Esse camaro, ele é diferente, ele é um camaro em tamanho miniatura, mano, sério. Cabe somente uma pessoa e ele tem motor de moto. O bagulho é insano demais. Ainda não está pronto, mas eu estou indo lá conferir como está o andamento desse projeto, até porque eu também quero dar uma ajudinha assim no desenvolvimento, dar umas dicas para o carro ficar legal e conseguir fazer drift. E também hoje eu vou lá buscar a minha carretinha. Você sabe que eu tenho uma carretinha que eu levo o meu 350Z para lá e para cá, eu levo nos campeonatos. Ela estava zoada com vários problemas e eu levei então para arrumar, botar um suporte de pneu, colocar o feixe de mola. E por coincidência, tanto a serralheria quanto essa oficina que está desenvolvendo o camaro ficam na mesma cidade. Então eu já vou aproveitar para lá buscar a minha carretinha e já dar uma olhada nesse projeto. O detalhe é que fica a duas horas de distância daqui, então vamos desagilizar para eu poder filmar tudo com calma para vocês e mostrar detalhe por detalhe desse projeto maluco. Bora lá! Rapaziada, chegamos aqui. Já está minha carretinha pronta, me esperando. Não sei se vocês se lembram, mas esse suporte aqui é um suporte para colocar os pneus. Os pneus vão tudo aqui certinho, enfileiradinho e ele tinha quebrado. O ferro que eu tinha feito antes, ele era muito fino e acabou. E com o tempo ele rachou e quebrou. Então dessa vez eu fiz um todo reforçado, então vai conseguir suportar todos os pneus 18 aqui em cima, sem problema nenhum. Eu também fiz um reforço em toda a carretinha. Vocês estão vendo essas treliças aqui? Isso aqui vai dar uma resistência muito maior à carretinha, vai dar muito mais tranquilidade para viajar. E o mais importante está aqui. Eu instalei suspensão de caminhão, vamos assim dizer, o feixe de mola, né? Porque antes a minha carretinha não tinha suspensão nenhuma, ela era eixo rígido, era horrível de viajar, muito duro. E até esse foi um dos fatores que acabou trincando ela toda. Então agora com a suspensão vai ficar muito melhor de viajar, muito mais tranquilo. Tudo esquematizado, negócio top demais. E agora como vocês estão vendo, só falta pintar ela, está sem pintura nenhuma. E aí tudo pronto, a gente já vai poder viajar, porque vocês sabem que dia 31 tem a próxima etapa que fica lá em Belo Horizonte, mano. São mais de 1.200 quilômetros que eu vou ter que pegar de estrada com essa carretinha, com 350 em cima. Então por isso tem que estar tudo no esquema, tudo certinho, tudo bonitinho para não ter nenhum problema na viagem. Então é isso, carretinha toda pronta, vamos colocar na caminhonete, vamos puxar ela. E agora vamos lá ver esse Camaro que eu estou agoniado demais, eu estou muito ansioso para ver esse projeto, bora lá. Se liga rapaziada, já chegamos aqui na TDS. Mano, a gente já vê que o bagulho é meio louco aqui, ó. Já vê aqui esses patinete motorizado, rapaziada, os caras são meio doidos aqui, mano. Estou curioso para ver esse projeto. Mano, se liga os bagulho que eles têm aqui. Olha quem está ali, olha quem está ali, o Camaro de Drift, mano. Tudo beleza? Como é que está? Tudo certo? E aí, tudo bom? Tudo certo? Vocês que são os criadores dessa obra maluca aí. Mano, se liga. Não, isso aqui é zoeira, isso aqui só pode ser zoeira. Isso é um Camaro. Eu não botei fé quando vocês falaram que isso aqui era um Camaro e ia fazer Drift. Agora, olhando de perto, olha isso, rapaziada, tem até cambagem na frente, mano. Galera, eu viajei duas horas só para conhecer esse carro. Eu não estava botando fé que esse carro realmente existia. Vou falar a verdade, que era só migué. Mas agora, olhando de perto, eu estou de cara, rapaziada. Porque esse Camaro, mano do céu, esse negócio está muito bem feito. Só para vocês entenderem, tem motor de moto. Mas não é qualquer moto, não, né? Horneteira, né? Motor de Hornet? Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos, dá para abrir, dá para tirar a capa primeiro para a gente mostrar o que que tem? A gente vai tirar toda a lataria do carro, que no caso isso aqui é tudo fibra. Olha só como é que sai facinho. Melhor sair assim do que no capote, né? Pois é. Pô, queria que meu carro saísse desse jeito, mano. Aí, rapaziada, agora vocês estão vendo toda a tubulação, tudo certinho. Vocês compraram onde isso aqui? Vocês que fizeram? Não. Cara, nós... Tudo fabricado aqui? É, aqui nós fizemos as coisas, cara. Botamos a mão na massa e criamos algum negócio aí. Caraca, meu Deus do céu, mano. Olha que loucura. Agora diz um negócio, o motorista vai ficar aqui e é o motor aqui do lado. É isso aí, cara. Aí ele tem que dirigir com roupa anti-chamas aí. Pô, o cara vai morrer aqui, ó. Vocês vão fazer uma barreirazinha, porta-fogo. Vai ter uma barreira, cara, e vai ter um acessório especial que eu vou mostrar para você. Ventilador. A ventilação do motor aí, tu acha que é um negócio inofensivo, um negócio legal. Agora, deixa eu achar aqui, cara. Aqui. Para a galera tentar ler do que é esse bagulho aí, cara. Mareia. Escreveram errado, mas tudo bem. Mas vocês já entenderam que isso aqui pode comprometer o projeto. Porque uma simples conexão de maré pode levar tudo por água abaixo. Isso aqui é a peça genuína do carro, cara. Isso aqui é original. E vai ventilar o motor aqui, vocês vão botar ali na frente. A gente não é tão louco assim. A gente vai fazer aqui, ó, uma divisão para o motor e para o banco, né? Para o motorista, no caso. Vamos colocar algum isolamento ali anti-temperatura, anti-chamas, alguma coisa assim, né? E colocar a ventilação aqui na frente para formar aqui, ó, um túnel de vento. Esse camarim vai andar com os vidros aqui abertos também. Ar-condicionado, então, é luxo. Agora, olhando bem, rapaziada, o motor de moto na moto não parece tão grande. Mas nesse carro, porra, é muito grande, mano. Isso aqui não é de moto, né? Isso aqui é de outra coisa, né? É de moto, mas é aquelas motos de manobra, cara. Porque se nós colocássemos a transmissão original da Hornet, teoricamente ia dar uns 200 por hora. Então a gente colocou grande para fazer ali uma redução. Para, tipo, ele ter bastante retomada. E mais devagarinho, mas ter torque, é. Vamos dizer que se dava 200, dá 100, mas ter bastante força, né? Mas vai ter câmbio, então a moto vai ter tudo. Vai ter marcha, tudo certinho. Vai ter um câmbiozinho sequencial, né? Câmbio sequencial ali, só toques para frente e para trás. A gente quis fazer um sistema mais assim, ó. Sem caixa de carro, nada. Para ele despejar toda a potência no eixo. E a gente vê se pega esse Bruno Bar no drift. Eu estou de cara ainda, sério. Estou de cara com o projeto, o negócio. Os caras fizeram tudo, rapaziada. Tudo. Toda a solda aqui, os caras que inventaram. Está no canal, mano. Dá uma olhada ali que tem os vídeos nossos. Vocês têm um canal, é verdade, é verdade. Eu vi no canal de vocês e, rapaziada, vai estar aqui na descrição o canal deles. Dá uma conferida lá. Legal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar aqui, mano. Botamos o carro aqui para fora que agora a gente vai ligar. Eu vou entrar nesse negócio que eu estou com medo, mano. Estou com medo. Eu já vi vários kartcross, vários carros assim. Agora é um carro de drift. É muito louco. Vocês estão vendo aqui a roda dianteira? Cambagem negativa. Rapaziada, agora a gente vai entrar no Camaro. Um pouquinho de medo porque... Já entraram, né? Já botaram. Já botaram. Vamos lá. Ó, para entrar... É tipo o Flintstone, né? Eu já estou com o pé no chão aqui. Tá ligado? Tá aí, dá para ligar esse bagulho? Nada. Vamos ligar aí, criança. Chegar meio longe aqui. Olha aí, é rompo de rosto mesmo. É de Hornet. Caraca. Ó o rompo, rapaziada. Ah, dá para acelerar aqui. É meio pesado. É meio pesado. Esse é o acelerador. Depois vai para o pé daí, né? Depois vai para o pé. Ó, cansa muito essa troca aqui. Dá uma acelerada para nós cortar um giro aí. Galera, vocês viram que o bagulho aqui é insano, mano. Motor de Hornet. Sério, que bagulho absurdo. O ronco é demais. Maluquice total. Se liga aqui, galera. Vou mostrar com vocês com detalhe. Motor de Hornet. Tem cerca de 100 cavalos esse motor, mano. Sério, vocês estão ligados? 100 cavalos para 300 quilos. Olha, vocês imaginam que um carro de 1.500 quilos, ele teria uns 500 cavalos. É mais ou menos a relação peso-potência que esse Camaro vai ter. Esse motor de Hornet aqui. Depois dá para mexer assim? Dá para botar um turbo aqui? Será? Vocês já pensaram nisso? Ia ser da hora, hein? Quem sabe? Vamos ver aí. Motor de Hornet turbinado, mano. Imagina? Mas isso é viagem minha, tá? E olha só, galera. Outro detalhe é que esse carro vai ter pedigree. Ele tem um agregado de Chevette. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas Chevette faz drift, então acho que isso é que vai fazer. Suspensão também, tudo de Chevette? Não, ali não. Não, aqui é adaptado mesmo. Mas esse agregado tudo, isso aqui é caixa de direção. Tudo isso é de Chevette. O que a gente pensou? Temos que ter alguma coisa que ensine para o carro o drift. E o agregado, provavelmente, esse agregado, já fez drift. Que seja no barro, onde foi lá, dentro do Chevetinho, ele deve ter feito um drift. Agora, uma coisa que eu fiquei de cara. Vira o volante ali até o final, para vocês verem como que tem curso. Olha só, mano. Isso aqui dá um banho no 350Z, e vira quase que 45 graus. Vira demais. Na verdade, eu acho que, olhando bem assim, dá até mais do que 45 graus. A gente tirou os batentes aqui dessas balanças, né? Do agregado. Deixar virar tudo. Agora a gente tem que controlar para ele não dar aquela trancadinha. Não virar demais, né? Se virar demais, é capaz de trancar e o carro vai ficar rodando. Vocês já viram que o projeto aqui é insano, e vocês devem estar com a mesma vontade que eu estou, de querer andar nesse carro, né? Vocês devem estar querendo muito ver esse Camaro fazendo drift, e provar mesmo que esse negócio vai sair de lado. Agora, o que eu estou imaginando aqui, quanto que falta para esse carro andar? O que está faltando? Porque eu quero muito para a pista com ele. O que falta aí para a gente já ir para a pista? Cara, isso tem até projeto. Vocês vão achar que é aquele desenho, aquela coisa. Não, não, cara. É uma listinha mesmo. O que é isso aqui? É o projeto do Camaro. Tudo isso falta? Meu Deus, vai dar só em 2024 isso daqui. Não, não, cara. Isso aí está andando rápido, esse projeto aí. Nós estamos querendo botar para rodar. Está legal. Falta pouca coisa. O carro está aqui, pô. Só falta um detalhe. Sim, já está pronto quase. Falta finalizar a tração, semieixos aqui, né? No caso aqui, o motor está girando, mas não está passando a força para as rodas. Falta fazer o isolamento do piloto, ventilação do motor, terminar a suspensãozinha traseira, falta fazer um escapamento muito louco aqui por baixo da fibra, pedais, essas coisas aí. Ah, é verdade. O cara não tem pedal, né? Vai ter freio? Freio não vai ter? Eu não vou andar nesse troço não, mano. Não vai ter freio? Tem que ter freio de mão, pô. Estamos esperando conseguir aquele freio de mão do drift, aquela coisa louca, né? Ah, aquele lá. E ia ser importante. Imagina botar o freiozinho de mão aqui e aí travar nas rodas traseiras. Só esse é o que importa. O dianteiro não precisa. O dianteiro é mato. Com esse motorzão aí, a gente mesmo não querendo, acho que a gente vai ter que colocar o freio na frente, né? Tem que ter. Então é isso, rapaziada. Vocês viram que não falta muita coisa para o Camaro ficar pronto e a gente botar na pista e testar para ver se vai fazer drift, mano. Mas diz aí, tu vai deixar eu dar um rolê, né? Cara, o que eu estava pensando? Nós podia, tipo... Tu vai deixar eu dar um rolê no carro? Ah, eu já sabia que eu ia falar isso. O meu carro... Não, 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 não. Nunca andei dizer, cara. Bom, Z turminho. Meu carro está lá em São Paulo, está turbinando. Eu sabia que ele ia pedir isso. Todo mundo já quer fazer essa... Como é que fala? Escambo, né? Quer ficar trocando. Empresta o meu carro ou empresta o teu, né? Não vai rolar. Mas é isso, rapaziada. Se vocês quiserem ver esse projeto do Camaro andando, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem acompanhar mais detalhes, vai lá no canal deles. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês entram lá, acompanham. Mano, tem vários vídeos. Tudo que eles fazem aqui no carro, eles estão postando lá. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever aqui e ativar as notificações. Então é isso, eu sou o Bruno Bar. Fui!